Oi pessoal, tudo bem? Bom, eu vim aqui falar para vocês as principais diferenças entre Atacama e Santiago. Começando pelo primeiro, Erika, como que eu faço para ir para Atacama? Normalmente as pessoas vêm para Santiago e tem que pegar um voo de Santiago para Calama. Isso dá mais ou menos umas duas horas e pouca de voo, duas horas de voo. De Calama para São Pedro do Atacama você pega um transfer que dura mais ou menos uma hora e trinta dentro do transfer. E o principal, não tem luxo na Atacama, ou seja, claro que tem restaurante muito mais caro, tem hotel muito mais caro, mas as ruas, por exemplo, lá é tudo muito rústico, madeira, barro, então as ruas são de barro, de terra, de areia, então você não vai ficar limpinho o tempo inteiro, sabe? A galera é muito good vibes, o pessoal trabalha com muita calma, eles são muito mais tranquilos. Muita gente compara Santiago e Atacama como sair de São Paulo e ir para o Nordeste. Por quê? Eles falam que a galera trabalha mais tranquilo, mas o seu tempo. E lá realmente é assim, eles são muito caprichosos com tudo, mas é totalmente diferente. Então não saiam do Brasil falando, eu vou para Atacama conhecer o deserto e esperar que você tenha muito luxo lá, porque não é assim. Terceiro, quando você contrata os passeios, todos os passeios que saem no período da manhã, a gente vai buscar no hotel ou no hostel de vocês. Tem algumas ruas lá que chamam peatonal, que é acesso peatonal. Seria a entrada somente de pedestre, então naquela rua um carro não pode circular. Normalmente a van para na esquina, o guia vai buscar você, você entra na van e vai embora, nos passeios de manhã. No retorno do passeio, todo mundo fica no estacionamento principal da cidade, que fica na rua Caracoles, ali perto da rua Caracoles, da avenida Caracoles. Guardem esse nome, avenida Caracoles ali. Ela é a rua principal que tem. Tem farmácia, tem casa de câmbio, tem aluguel de bicicleta, tem restaurante, tem bar. É onde tem quase tudo, é ali, nessa avenida principal. Então o estacionamento principal fica perto dela, tá? Então no retorno, os clientes sempre ficam no estacionamento principal, não no hotel de vocês. Outra coisa, nos passeios de tarde, o encontro é sempre na agência, que também fica perto da rua Caracoles. Então por isso que eu sempre dou a dica de vocês ficarem hospedados perto da rua Caracoles ali, porque tem tudo perto pra vocês e não fica incômodo de Ah, é agora de tarde, tô cansado e não queria caminhar tanto até a agência. Porque o ponto de encontro nos passeios de tarde é somente na agência. Então se você ficou hospedado ali pertinho, é muito mais fácil pra você. Fevereiro é quando tem muita chuva na Atacama. Inclusive pode acontecer de você ter passeios cancelados, coisas assim, porque tá chovendo muito e não dá acesso à estrada de algum passeio ou algo do tipo. Sem falar que motivos, assim, de cancelamento de passeio normalmente é por motivos climáticos, como tempestade de areia é um exemplo, as chuvas é outro exemplo também, ou a quantidade de neve é muito grande nas audioplânicas no inverno pode ser um exemplo também de ser cancelamento de passeio. É claro que o cliente vai poder remarcar, tá? Mas só pra vocês terem uma ciência de como que é. E voltando a Santiago. Santiago, todos os passeios a gente busca no hotel e no retorno a gente deixa no hotel de novo. Aqui em Santiago, galera, tem um pouco mais de luxo sim, essa cidade grande é totalmente diferente, mas São Pedro do Atacama é bem pequenininho, é uma cidade super rústica e a galera good vibes, então é outro público. Então só pra vocês terem consciência de que, assim, ah, vou conhecer o deserto do Atacama, sim, mas pra saber que não é esse luxo, não é como Santiago, como outros lugares que vocês conhecem. Beleza? Só ficou algumas dicas aqui pra vocês. E sobre valores de transfer, algumas coisas assim, lá no destaque do Instagram já tem também, já deixei pra vocês, tem lugar também barato. Uma coisa que eu vou até repetir aqui, Érica, é caro pra comer no Atacama? Ao contrário, Santiago é caro sim pra comer, bastante. Atacama eu não achei caro pra comer, inclusive por 5 mil pesos, que seria mais ou menos 25 reais, você encontra menu completo lá. E isso eu achei super bom. Aqui em Santiago é muito difícil você achar pratos nesses valores, então pra comer lá é super tranquilo. O que é caro no Atacama é hospedagem. Então hospedagem e passagem aérea, com certeza você tem que comprar muito antes pra valer a pena a sua viagem. O que é caro no Atacama é hospedagem? 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 Tchau.